Este acidente aconteceu na manhã de hoje, por volta das 8 horas, no bairro Pinheirinho, em Pato Branco. A colisão envolveu um gol e um Passat, no cruzamento das ruas Fiorello Zandoná e Pedro José da Silva. Com o choque entre os dois carros, o motorista do Passat ficou ferido. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Ninguém mais se feriu nesta ocorrência. Apenas danos nos veículos. A polícia militar registrou o fato.